Olá, pitucas! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma hidratação super fácil, barata, que vocês estão me pedindo muito pelo Facebook, que é a hidratação de maionese. E eu acredito que todo mundo tem em casa um pouquinho de maionese. Então, vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo. Vamos à receita? A primeira coisa que você vai fazer é pegar sua maionese e transferir ela em um potinho. Transfira mais ou menos a quantidade que você vai usar. Eu usei aí três colheres, então eu passei as três colheres para o meu potinho, isso aí é um copo. E eu deixei ela esfriando até chegar à temperatura ambiente. Eu deixei ela aí fora da geladeira, a parte que eu vou usar, até chegar à temperatura ambiente. Então, o que sobrou, que é o resto que estava no potinho da maionese, eu coloquei de volta na geladeira para não estragar. Enquanto a maionese está lá, esperando chegar à temperatura ambiente, nós vamos lavar o cabelo. Eu usei um shampoo anti-resíduo, esse é da Lola Cosmetic, então vamos lá. Depois que você retirar tudo, vamos para o segundo passo. Vamos escovar o cabelo para facilitar a aplicação da maionese. Então, essa escova que eu estou usando, que muita gente me pergunta, é lá da Rica. É linda, né? Eu adoro ela. Então, agora eu vou prender o cabelo com uma piranha ou pregadeira, que no Rio a gente fala piranha mesmo. Eu vou pegar a maionese com a própria mão, porque depois eu vou descartar o restinho do produto. Eu vou lavar e usar o meu copo normalmente. Então, agora eu vou aplicar do meio do cabelo para as pontas. Gente, toma muito cuidado para não aplicar no couro cabeludo, nem na raiz. Porque a maionese, ela é rica em ovos e óleos. Então, já viu que ela vai deixar o cabelo bem tratado. E se pegar na raiz, qual o risco de ele ficar muito pesado? Muito pesado mesmo. Eu fiz várias caretas, porque a maionese é meio estranha de passar no cabelo, é meio gosmenta. E eu quis gravar tudo para vocês verem que não é a lorota de blogueira, que realmente eu usei e que realmente eu fiz a resenha do produto. Não riam das minhas caretas. Então, agora eu vou prender o cabelo, tomando cuidado mais uma vez, para não pegar de jeito nenhum na raiz, nem no couro cabeludo. Então, eu vou prender com calma, paciência. Agora, eu vou pegar a touca plástica. Essa que eu uso é uma descartável, eu gosto de usar ela para não sujar a touquinha que eu tenho em casa, que é a de lã. Então, eu vou colocar ela por baixo e depois eu vou colocar a touca de lã. Eu vou deixar essa hidratação uma hora no meu cabelo. Então, eu vou ficar escordando mais ou menos uma hora, que é para ela pegar bem, ficar uma hidratação bem potente mesmo. E depois eu vou retirar com água. Então, nessa parte eu vou usar um condicionador, que é para soltar os fios, que é a maionese deixa os fios um pouquinho grudados. E eu vou enxergar muito bem, muito bem mesmo. Vou tirar totalmente o produto do meu cabelo. E eu só vou sair da água quando eu sentir que o cabelo está normal. Então, vamos ao resultado final? Esse é o meu cabelo depois de seco. Ele deu um brilho muito legal. Dá para ver que o cabelo está bem equilibrado, que ele está com um aspecto bem bonito, bem bacana. A hidratação fica bem potente. Mas como eu não passei na raiz, não deu aquele aspecto oleoso nem pesado. Pode ser que em algumas meninas fique um pouquinho pesado, por causa da hidratação ser muito power, ser bem forte. Mas nada que lavando de novo não volte ao normal. Algumas meninas reclamaram do cheiro da maionese. Eu, particularmente, não senti. Ficou um cheiro bem fraculho. Mas para finalizar, eu vou usar esse produto da Lola Cosmetic. Que é um olhinho de argam bem bacana. Eu estou gostando muito, muito cheiroso. E está trazendo muito benefícios para o meu cabelo. Então, eu vou aplicar um pouquinho na mão, normalmente, como a gente usa. Vou espalhar e vou começar das pontas ou do meio para cima. Ele é um produto que também não pesa o cabelo. Então, você não precisa ficar preocupado em errar na quantidade. E aí, o seu cabelo vai ficar bem cheiroso. E vai tirar totalmente cheiro da maionese. Então, se você gostou, é só curtir. Não esqueça de compartilhar aqui embaixo. É muito importante para mim. Inscreva-se aqui no canal. Até a próxima. Tchau. E se você quiser falar comigo, não esqueça de estar me seguindo lá no Instagram.